Rapaziada, eu... Mano, eu começo a gravar, os cachorros começam a latir, passarinho vem lá da Austrália e começa a gritar em cima da minha casa, gente atirando. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma conta, só que eu não vou ativar nada de cash nela, nada, nada, nada. Eu só vou jogar com o que um game me der. A conta vai falar em 3 dias. Eu vou escolher um nick aqui, eu não sei que nick que eu coloco. Deixa eu colocar... Netenho Gamer. Neten Gamer. Não, já tem Neten Gamer, já Neten é famoso. Netenho Game Plays. Aí, Neten Game Plays tem, ó. Pronto, ó, já ganhamos no Thiago já, ó. A gente tem 60k de gold. Como eu não vou ativar nada, eu tenho que economizar tudo possível aqui, mano. Eu vou comprar mulherzinha de dois lados aqui, porque não dá pra ficar jogando gordão, né? Pronto, comprei mulherzinha de dois lados. E agora? Deixa eu ver o que a gente ganhou aqui. Vamos ativar o Nuchaco? Não, vou ativar o Nuchaco porra. Não, vou ativar essa porra. Eu não sei que arma que eu começo a jogar. Acho que eu vou começar a jogar de... De MP9, mano, a MP9 precisa de título? MP9. Ah, precisa de título, velho. Vamos achar uma arma aqui. Dá hora pra nós jogar. Vou de MP7, eu vou de MP7 mesmo. Mano, agora que eu vi que o meu nick tá errado. Eu coloquei Gama Plays. Agora foi, já vai sim mesmo. Eu sou muito burro. Eu vou começar jogando iniciante, depois eu vou subindo. Se tiver muito fácil aqui, eu vou pro normal depois. Mas eu acho que não vai ter fácil não, porque os caras tá cheio de catch aqui já. Ixi, minha sensibilidade tá lá nas alturas. Eu tô na lua, mano. Deixa eu arrumar essa mira aqui, porque ninguém merece essa mira. Eu tô na lua, viado. Nossa senhora, olha. Tem um nick de FC, viado. Olha, sem título de... Oh, não dá pra estraipar, não. Meu Deus do céu. Opa, tomou uma balita ali. Tem o cara aqui embaixo. Hum, eu tô com sangue. Depois eu tenho que tirar essa parada também. Ai, caralho. Mano do céu, velho. É muito difícil de jogar. Cadê esse cara? Esse cara tava ali em cima, não tava? Vou plantar a bomba. Caralho, velho. É muito lento, ó. Não dá nem pra bunar. A bomba já foi plantada. Jane Killer. Nossa, mano do céu. Aqui tá fácil, mas você vai lá no outro negócio lá, os caras têm agilidade. Eu acho que eu vou pegar a agilidade nesse servidor e... depois eu volto pra... vou pro normal. Fire no chão! Fire no chão! Ai, trava não, caralho. O cara tava... Ai! Mano, é muito difícil de desviar de bomba aqui. Acho que não vai dar não, hein. Até eu pegar a agilidade, mano. Até eu virar sargentinho. Vixe, meu time morreu tudo. Fudeu. Vai, corre, corre, corre. Ninguém ali, não. Caralho, cadê... Mano, eu vou plantar aberto. Você vai ganhar um round de Akatsuki. Boa, já levou um. Ai, morreu. Eu vou rebugar Pixel aqui. 1x2... Não, 1x2 não. 1x3. Não vem pela favela, não, mano. Vem por aqui. Vem por aqui. Caralho, ninguém vai vir defusar a bomba, não? Não é credo, eu tomei... Ah, pensei que eu jurei que eu tinha tomado DC, velho. Olha o cara surdo. Desculpa, amigo. Vou aumentar meu som um pouquinho. Bomb defused. Desculpa. Sou iniciante. Missão falha. Mano, eu vou jogar de sniper. O bagulho é madeirão. Até nós conseguimos uma... Até nós conseguimos uma... Um sniperzinha. Eu tenho que... Me deu uma bala. Vou voltar pra MP7. Os caras já vêm tudo de 120 pra cá, olha. Todo mundo de 120, mano. É, tem dois, você tem que ir. Cai de SC já, ó. Ixi, maria. A mira tá indo lá, não é? Nossa senhora. Até esse povo tem que plantar a bomba. A bomba tem que plantar. Vamos até lá, vamos até lá esse cara aqui, ó. Pegou dois costas. Boa, moleque. 5 barra 2 aqui. Tá, tá, tá difícil. Mano, é muito lento. Sem agilidade, velho. Porra, peguei um trouxa aqui. Caralho, é o dano. Esqueci o moleque de jogar essa porra, essa bomba aqui, mano. Ah, não. Nossa, pensei que ele ia recuar, mano. Ia pegar o do barbaixo lá, que matou o cara. Mano, tem que liberar uma P90. Olha, P90 ia ser da hora aqui. Vai demorar pra caralho. Jesus. Mano, eu escrevi Gama Plays aí. Pelo amor de Deus, velho. Ficou diferente. Ficou diferente. Mano, dá uma raiva até lá esses caras, mano. Olha lá, o cara leva 3 horas pra quebrar o negócio aí. Nossa, moleque cheio de cash já, viado. Que porra é essa? Caralho, o cara vai defus... Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tamo no servidor iniciante, né? Fazer o que? Ei, meu Deus, tem troca-lada aqui na sala também. Ô, fodeu. Tudo certo. Vamos sair. Tô, 7 barra 3. É bom que eu sou caveirinha. É bom que eu sou fazer um frag mais alto, os caras me quicam. Nossa senhora, tem gente. Meu amigo. Meu, corre, 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 corre. Puta, que isso? Caralho, mano. Um. Perdi HP do nada. O cara passou ali. Caralho, a MP7 é muito boa. Caralho, a MP7 é muito boa, velho. Não vou nem liberar a pena, não vou ficar jogando MP7. O cara é imortal. Vamos sair. Fale no chaco. Fale no chaco aqui. Eu tô parecendo o Bruce Lee, viado. Fale no chaco. Fale no chaco. Ah, não, não, não. Ah, não dá pra... Ah, é muito difícil de bomba, velho. Caralho, velho. Nossa, são os caras... Mano, os caras do iniciante. É melhor jogar com eles do que jogar com os caras do normal. Os caras do normal não saem da base, velho. Olha o rush intenso dos caras aqui. Fale no chaco. Bomba de campo é essa aí, ó. Ó, vou lá no teto. Ai, meu filho. Defusa a bomba. Ai, não defusa a bomba, não. Vai defusar quando não tem tempo mais. O outro cara, eu acho que plantou a bomba e foi embora também. Nem apareceu aí. Não sei se eu pego uma doze. Acho que vou pegar uma doze, velho. Mission fail. Coisa que eu tenho uma doze. Ok, vamos. Nossa senhora, olha o strafe. Ó, eu vou e fico. Fire no chaco, fire no chaco, fire no chaco. Meu time... Ah, não. Nossa senhora. Olha meu time com... Caralho. Caralho, pega meu... Esse moleque tá de hack, não? Será? Ih, eu acho que esse moleque tá de hack, hein. É, esse cara aí tá de hack, dá 9. Ó, tem que atirar rápido. Eita porra! Missão de sucesso. O cara se derraba pra caralho. Ok, vamos. Ah, os caras quicou aí, ou não. Será que quicou? Quicou, quicou, quicou. Quicou. Fire no chaco. Fire no chaco. Nossa senhora, você vai e fica, mano. Fire no chaco. Meu Deus, deu um tiro pertinho no... Ai, tem um cara aqui. Caraca. Fire no meio da smoke. Você tá lá na base, eu vou dar um single de Python nele. Acabou. Rapaziada, se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. E se vocês querem que eu jogue nessa conta aqui, upando ela até... Sei lá, ela falir. Eu aposto 3 dias que ela falhe. Deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e... É nóis. Se hidrate bastante. Tchau, gente.